MÚSICA 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 nessa categoria, muita moto nessa categoria lembrando que depois dessa é a categoria de Giseque já vai ficando na agulha a pilota, a categoria de Giseque e depois da categoria de Giseque nós vamos fazer a manutenção da pista e vamos já entregar os troféus das categorias já realizadas e o pessoal que vai torcer para o piloto somente no pit-line somente no pit-line para torcer para o piloto da placa e passa na primeira colocação ali, Giseque e a mais que se está falando o piloto da placa e a terceira desse verso aí o piloto aí o piloto o piloto está na primeira colocação, o Rodrigo o Martins é o primeiro colocado o Alexandre, é o terceiro colocado o Eduardo, é o quarto colocado o Alexandre é o piloto na categoria da prova o líder da prova é o piloto Gustavo ele vem ali na primeira colocação vem trazendo o Rodrigo Martins na segunda colocação o Alex Júnior vem na terceira o piloto Eduardo, é o quarto colocado o Alexandre, é o quinto colocado é o piloto da categoria intermediária já vai se preparando as piloto da categoria de Giseque nós vamos até a categoria de Giseque nós vamos até a categoria de Giseque nós vamos até a categoria de Giseque ele vem ali na quinta colocação o Alexandre, é o quinto colocado o Maldinei, é o sétimo e o Matheus Amaral o oitavo colocado é o piloto da categoria intermediária agradecimento a prefeitura municipal da cidade de Carapó muito obrigado ao prefeito André Ness muito obrigado ao prefeito André Ness da prefeitura da Arapó um obrigado também ao presidente da cama a câmara o Gil é, o Gil o presidente da câmara e vereador da cidade de Carapó um abraço também muito obrigado ao presidente do motoclube Eleodoro Eleodoro o presidente da associação de Velocross de Carapó o Eleodoro aí o piloto da intermediária muitos pilotos nessa categoria muitos pilotos temos 23 pilotos nessa categoria o Rodrigo Martins o Alex Júnior o piloto Eduardo o piloto Galdinei o piloto Jefferson o Matheus Amaral e o Alexandre é o piloto os primeiros pilotos que estão aí na frente andando na frente o piloto saca-se o piloto o piloto de Carapó vem pra testar na rua dora o líder de Carapó já acertou assim o Gustavo Rodrigo o Rodrigo já fez a ultrapassagem o Rodrigo fez a ultrapassagem em cima do piloto Gustavo traz o piloto a primeira colocação o Rodrigo o Gustavo vem pra segunda colocação o Alex Júnior é o Terri Ney do Santos o quarto colocado o Alex Júnior o quinto colocado e o Matheus Amaral o sexto colocado se preparando as pilotas categoria BXF que é a próxima na pílula aí nós vamos até a BXF depois vamos preparar preparar a pista pra soltar a seguida da seguinte na pílula aí o líder da prova o líder da prova é o piloto o Gustavo o Alex Júnior vem na terceira colocação o Gustavo o Alex Júnior vem na terceira colocação aí já passou o piloto olha o dinheiro o terceira colocação o Alessandro é o quarto colocado o quinto colocado o Matheus Amaral o sexto colocado o Jefferson é o piloto da categoria intermediária pilotos da categoria intermediária vão acelerando e acelerando forte a próxima bateria as pilotas da categoria BXF o piloto 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 Alex Júnior é o terceiro colocado o Alexandre o Alexandre na quarta colocação o Matheus Amaral o quinto colocado o sexto colocado o Rodrigo Marquinhos já passou para mim o Rodrigo Marquinhos já passou já passou a sua volta o líder da prova já passou a sua volta já estamos esperando o segundo colocado que é o Alex Alex Júnior já passou também já passou a sua volta o Alexandre cresceu bem na terceira colocação o quarto colocado aí estamos a dez minutos o forte dele com o Matheus Amaral do exterior da categoria intermediária duas voltas para os pilotos da categoria intermediária o piloto Alex vem na segunda colocação o Alexandre o terceiro colocado o Matheus Amaral vem na quarta colocação e o piloto Luan Luan Henrique já recebeu também o Alex Júnior recebeu o segundo colocado a placa de uma volta o Alexandre recebeu também o Matheus Amaral é o piloto o segundo colocado da categoria intermediária recebendo a placa de uma volta aí o líder o líder o líder da prova recebe a vitória aí o líder da prova o Rodrigo Martins deslocado o piloto o Matheus Amaral vai descendo vai descendo vai descendo um piloto ali o a o 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma